Pessoal, nós estamos aqui na Secretaria da Escola Daniel Berg. Vamos falar com a diretora Ivoneta Luttenberg sobre os 25 anos que a escola está completando. Ivoneta Luttenberg, quando começou exatamente, em que ano, essa escola? Olha, nós demos atividade no primeiro dia de aula, dia 14 de fevereiro de 1994. Está completando 25 anos e de lá até aqui, quais as parcerias importantes e a premiação que a escola vem recebendo? Veja, parcerias são muitas e eu vejo que a Escola Daniel Berg, cada ano, vai aumentando as parcerias, os convênios. Mas, em especial, agora, nós estamos com a Faculdade à Distância, a Uniub, a Unifag Invest, que oferecemos muitos cursos à distância totalmente e também especializações, bem como o curso Tecnólogo Superior. E as premiações, constantemente, todos os anos, a escola recebe o certificado de opinião pública como a melhor escola. Nossos alunos têm conquistado vários certificados e medalhas, troféus, nos Jogos, nas Olimpíadas Brasileiras e outras premiações, como concursos municipais. Sempre temos o apoio da sociedade e também os nossos alunos sempre brilhantes. Hoje, o contingente de alunos, aproximadamente quantos alunos, tem na escola? Olha, na verdade, nós temos um número exato de 1.500 alunos, matriculados no ano letivo de 2019. Tende a aumentar ainda este ano ou não? Na verdade, só preencher vagas que possam ter em algumas turmas. Mas, aumento, assim, expressivo, não. Tem alguma premiação, eu quero dizer, que a escola recebeu nesses últimos dias? Sim, a escola já tem o comunicado da entrega do certificado, pela RANK, pesquisa, o certificado de qualidade como a melhor escola particular de Cacoal. E, nesses 25 anos que a escola está completando, houve, assim, um número expressivo de alunos nas universidades? Há todos os anos. Essa questão de alunos aprovados, tanto pela nota do ENEM, quanto pela nota dos vestibulares, tem sido, assim, de 98% de todos os nossos alunos. Eu digo porque a classificação deles tem sido boa, em cursos concorridos, com notas altas. A média do nosso ENEM tem sido maravilhosa para muitos alunos, tem conseguido entrar direto e direto no ensino médio. O que é importante é isso, que os nossos alunos, eles saem preparados. Esse sucesso, a senhora, atribui a parceria da escola com a Igreja Assembleia de Deus, sobre a direção de Deus? Ah, com certeza. Deus está sempre em primeiro lugar na nossa vida, e tudo o que fazemos, pedimos a Ele, porque sabemos que nós somos humanos e falha. Mas Ele tem nos amparado, nos ajudado, as conquistas têm sido pelo poder de Deus. Alguma coisa mais a acrescentar para os nossos telespectadores, para os nossos internados? Na verdade, é dizer que a parceria, como você mesmo disse, é que existe entre os pais, alunos e até a parceria que temos do aluno nota 10 também, que eles lutam para conquistar esse certificado de aluno nota 10 do ano. E isso tem feito com que muitos alunos tenham buscado a qualidade do aprendizado, para ter esse resultado. E essa é a conquista que temos, e dizer que a escola da Nuremberg, ela está de portas abertas, ela é uma escola democrática, mas que possui muitas regras, e sempre estamos ouvindo todos os nossos pais, nossos alunos, e assim nós vamos fazendo e construindo cada dia essa história, que é muito bonita. A instituição que paga a pesquisa pública, de opinião pública, para avaliar as escolas de Cacuau, e vamos receber agora, nos próximos dias, o certificado mais uma vez da melhor escola de Cacuau. E parabéns a vocês, na escola da Nuremberg. Nós também queremos avisar que nós entregamos de manhã as medalhas da Olimpíada de Robótica, OPR brasileira. Onde está o Andrei? Aqui tem ele, que bênção, olha. Do nível 2, ele com a média 85, faixa, grosse, nacional. Olha aí, palma para ele. Agora, vamos para ele. Vamos, todos os alunos que participaram, nós temos a lista, o final que chegou lá. Vamos, todos os alunos que participaram. Vamos, todos os alunos que participaram. Vamos, todos os alunos que participaram. Muito bem, parabéns a todos da família da Nuremberg. Deus abençoe e que tenha uma ótima aula e guarde a cada um na presença de Jesus, amém? Nós vamos pedir para que o pessoal...